Decodificar sinais digitais com o THD74 e D75 é muito fácil, tem saída do discriminador aqui via porta micro USB, USB-C no caso 75 É só vir aqui no caso uma transmissão DMR como vocês podem ver, eu venho aqui menu 102, coloco a saída aqui pelo discriminador E o DSD Plus já vai decodificar aqui ó, todos esses modos que estão aqui ó, então vamos lá, liguei, já está em Detec, o DSD já começa a trabalhar Aí eu já tenho todo o áudio aqui do DSD que está saindo aqui do rádio, está decodificando no computador